A maneira de se conhecer durante a pandemia, nós teríamos a placa fora de Rolanda, R$ 9,6 milhões, com a hora de se convertir em confiança que está vindo. Por motivo, é de última luna em que todos têm várias negociações com Rolanda. Uma, para nós pôr baixo interesse. Nem sabe que nós estamos trabalhando ainda com Rolanda para pôr para trazer uma solução híbrida. Mas sabe que nós raios até o fim de ano para trazer uma solução híbrida. E nós seguimos na mesa e nós empenharmos para chegar no melhor resultado para o país de Roma. Mientras tanto, como o débito vence a Ui, nós mescela chega também no acordo para refinanciar o débito. Para sobrar, se amanhã nós não temos uma fiança acordada com Rolanda, isso é o porto em riesgo para a Rúba com a Rúba Lopura by default. Pois isso é, nós queremos evitar e me informar que há um rato passado a nossa firma e o acordo aqui de fiança com Rolanda. Então, a fiança que o Rolanda sumerce, em princípio, está por um período de 20 anos, no interesse de 6,9%. Sin embargo, nós nos seguimos e trazemos para chegar em um porcentagem maior. Para sobrar, nós estamos convencidos que está que não está o interesse de mercado. Então, o interesse com Rolanda a aplicar a Rúba, vai sair por dois motivos. Motivo não se considera motivo não financeiro, mas político. O primeiro motivo está que, segundo Rolanda, tem um riesgo que a Rúba não paga seu débito back. Esse aí nota um riesgo nem real nem justo, porque a Rúba sempre paga seu débito back. E aí, dois, está que, segundo Rolanda, nos porcambia a supervisão financeira na nossa própria opinião, que agora podemos nos mesquilhar e ensinar. Unilateralmente, esse aí, tampouco está correto. Para sobrar, desde 2015, tem um protocolo firmado entre a Rúba e Rolanda, com um porcambia a lei de supervisão financeira, cinco consejos de ministro do Reino donam sua aprovação pro-me. Pois, o motivo não é que a nossa curva de negociar para baixar o interesse, lamentávelmente, não está muito possível. E aí, depois, nos afirma que o acordo aqui com Rolanda, para sobrarmos não que a reputação financeira do país da Rúba, correu nenhum tipo de risco. Dizendo esse aí, nosso compromisso está seguindo para buscar o melhor interesse para o país da Rúba, e o interesse mais bom. Nós nos seguimos na mesa com Rolanda para negociar e ver se nos chegam a algo para reduzir o interesse de Rolanda, e se não, não se vai ir para o mercado internacional, que não está seguro que nos vai ter interesse mais a pouco, com mais tempo, e todos os que tem o bem-estar do povo da Rúba. Me diz sobre isso, de maneira que o presidente avisa, Rúba afirma que nós temos uma boa reputação, que nós temos uma inversão internacional com os anos, últimos 20 anos, seguro, a habilidade financeira e invertida em Rúba, para que nós possamos desenvolver informações, e mensagem de Rúba afirma, que é que nós temos uma inversão internacional, e agora que nós, como governo de Rúba, nós temos que seguir negociar, para que não tenha o melhor interesse. Nós dizemos que nenhuma renda está contenta com o 6,9% de interesse, e pensemos que a nossa dedicação, a nossa comédia como governo de Rúba está, seguir negociar, seguir na mesa, para que não tenha o melhor interesse, para beneficiar nossos cidadãos. que a Rúba já acaba, é o único país do reino, depois do Covid, que tem surplas, a Rúba é o único país do reino, que está cumprindo o que o Lula está exigindo, até o lance-paquet, e nós nos seguir mostrando, nos comprometemos, que nós nos seguir desenvolver, seguir mantendo o manejo financeiro responsável, que o governo aqui está bem, para que nós nos perseguem, ganam, e mostrar ao mundo inteiro, que a Rúba está em bom desenvolvimento, de bom rumbo, para o que trata manejo financeiro.